A manchete é, enquanto os jornais especulam sobre o fim do MBL, algumas das principais lideranças do movimento demonstram algum... descontrole. Vai deixar ele ser caçado? Amanhã é o Kim! Depois é o Rubinho! E depois vocês vão ter que votar na bosta desses filhas da puta todos! Caralho! Acorda, porra! Não importa que site de notícias você abra nessa semana, é líquido e certo. Você vai se deparar com alguma coisa parecida com isso aqui, na Folha de São Paulo. Caso Arthur Duval agrava crise no MBL e põe em xeque futuro político do grupo. É na Folha de São Paulo e não, não tem nenhum sensacionalismo nesse troço aí não, hein? Consequências imediatas do caso em questão. Vamos lá. Consequência número 1. O projeto do MBL para o Estado de São Paulo, para o governo do Estado de São Paulo. A ideia era mandar justamente o Arthur Duval para a disputa. Era! Porque agora os caras vão ter que se virar com algum nome aí do qual você provavelmente nunca ouviu falar. Existe sim a chance da gente pensar na construção de um novo governo para São Paulo, que seja ligado ao nosso projeto político, ao projeto da Terceira Via. Se cogitou o nome do Rubinho, se cogitou o nome da Adelaide. Tem gente aqui que está falando no nome do Rene. Enfim, são bons nomes. São figuras que têm respetabilidade, que a gente sabe que fazem um bom trabalho. O Arthur seria o candidato natural disso, porque é um cara que saiu de uma eleição de prefeito com quase 10% de votos. É um cara muito grande na internet e que tem, sim, volto a repetir, um mandato muito forte. O problema é que o MBL não é um partido. Eles vão ter que ser muito bons de negociação para fazer algum partido aceitar esses nomes aí que eles estão colocando. E aí vem a consequência número 2, que é o projeto do MBL para a presidência da República. Os caras pretendiam colar no Sérgio Moro. Pretendiam. Pois é, na Folha de São Paulo. A adesão do MBL à candidatura do ex-juiz, até então tratada como um trunfo na aproximação com o eleitorado jovem e na estratégia de mobilização das redes, trabalho que deu visibilidade ao grupo desde sua fundação em 2014, acabou se tornando uma dor de cabeça para o presidenciável. Como parte do acordo, a organização alojou algumas de suas principais lideranças, inclusive Arthur, no Podemos. Apesar da estratégia de marketing para valorizar sua dimensão, o MBL já tinha dado mostras de perda de fôlego com o fiasco de uma manifestação pelo impeachment de Bolsonaro em 2021. Agora, qual é a versão do MBL sobre a derrocada do MBL? De quem é a culpa? Dos hipócritas, claro. A Amanda Vettoraz, que é pré-candidata para o Estado Estadual, estava lá fazendo o trabalho dela. E aí vieram diversos bolsonaristas e petistas ofendendo a menina, esculhambando com ela, supostamente indignados pela fala do Arthur. E vocês vão ter uma pequena amostragem do que essa garota teve que sofrer por estar supostamente defendendo o Arthur Duval. Comentários machistas, comentários extremamente baixos, extremamente baixos, que foram feitos contra ela, contra a honra dela, de caras que supostamente estavam indignados pelo áudio do Arthur. Então que indignação é essa? Qual é a realidade dessa indignação? Essas pessoas estão indignadas de verdade? Não estão. Até aí, a gente está falando sobre como o MBL destruiu os seus planos futuros. Agora vamos ouvir o coordenador nacional do movimento, que é o Renan Santos, falar sobre como o MBL também pode ter destruído o seu passado, pode ter destruído aquilo que ele já conquistou até aqui. E o momento é meio dramático, hein? Está rolando uma live lá, quando aí o Renan chega do nada. Mandou 7 dólares canadenses. Presença ilustre muito importante aqui. E aí? Beleza? Só falar aqui, pessoal, rapidinho, né? Seguinte, cara, eu estava conversando com a galera, já recortem isso e tal. Na boa, ele nem precisava pedir, porque ele deu muitas razões para que se recortasse esse trecho. Saca só o que vem da sequência. É... Assim, provavelmente vai ter a caçação do Arthur. Estou sendo bem honesto. Eu gravei vídeo agora nos outros canais do Instagram e tal, saiu o vídeo no canal Azul do MBL. Provavelmente o Arthur será caçado, mantendo-se a situação atual. Até aí, ok, tudo calminho, né? Acontece que o Renan... O Renan é feito um carro esportivo de um playboy de São Paulo. Vai de 0 a 100 muito rápido. E aí eu acho que assim, já passou... Beleza, olha só, Arthur fez merda, ele fez merda, tá? Beleza. Agora vocês têm que botar a mão na cabeça e falar o seguinte. É comparável um cara falar merda e ser caçado a um ladrão roubar teu dinheiro e não acontecer bosta nenhuma? Porque é baseado no teu... Ô, baseado no meu o quê? No teu... Não pode ser. No teu medo. Ah, tá. Porque é baseado no teu medo. No teu espanto com as declarações deles, os vagabundos estão se movimentando. E o Arthur vai perder o mandato. Eu volto a repetir. Então ele fala, ah, é legal, o Roque, governador, Rubinho... Foda-se! Foda-se! Foda-se as eleições, eu tô cagando pras eleições. Porque eu não quero ir pra eleição num país de gente covarde. O Arthur, que lutou por vocês sozinho, quando estavam tentando passar aumento de imposto. Lembra dele? Ele tá sozinho agora. Sozinho, precisando de ajuda, porque vão caçar o mandato dele. E ele não vai poder se eleger por oito anos. Tá? Coloca a mão na cabeça, porque assim, cancelamento. Ó, pesado. Foi uma declaração merda, mas isso não é roubar. E ele tá sendo caçado. Porra! Acorda, caralho! A gente precisa começar a agir já! Já deu o luto! Já deu... Ai, olha só, desculpa. Já deu! Vai deixar ele ser caçado? Amanhã é o Kim! Depois é o Rubinho! E depois vocês vão ter que votar na bosta desses filhas da puta todos! Caralho! Acorda, porra! Eu vou, mano, a gente vai passar instruções aí. Sei lá, vai pro Telegram do MBL, não sei. Manda, bota aí na tela o Telegram do MBL e eu vou passar instruções lá. É fácil compreender que pro MBL esse é um momento muito dramático, né? Não tem nada de engraçado ali pro MBL, porque pra você talvez tenha. Pra quem tá olhando de fora, puxa vida, né? É quase entretenimento. Algumas das reações, reações não requisitadas, ali é fala do rapaz, ó, parecem, sei lá, retiradas de um dos melhores episódios do The Office. É bom, pô! Com produção audiovisual, é bom. Como conteúdo, é bom. Só que o que é bom, acaba. Recado dado de forma clara, direta e objetiva. Não adianta ser direto e objetivo se também é descontrolado. Há pouquíssimo espaço pra emoção e por descontrole na política. Vale pra raiva e vale pra tara também. Pra continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.